A aliança entre a população e as prefeituras dos municípios é a aposta da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, SES-MG, para combater o mosquito da dengue 2017. Neste ano, o Estado viveu sua pior epidemia de dengue, zika e chikungunya da história. Somente da dengue já foram registrados mais de meio milhão de casos prováveis da doença, que envolve as notificações confirmadas e suspeitas e 247 mortes. Para tentar evitar novamente a disparada das três enfermidades, o Estado lançou a campanha de enfrentamento ao mosquito transmissor, cujo objetivo central é mobilizar os moradores de cada cidade mineira para tentar amenizar a situação. A Receita Federal pagou nesta quinta-feira o sétimo último lote de restituições do Imposto de Renda 2016 e lotes residuais, de quem caiu na malha fina de 2008 a 2015, totalizando 2,5 bilhões de reais em restituições. Quem não estiver neste lote de dezembro, que é o último deste ano, está automaticamente na malha fina do leão, ou seja, quando a declaração é retida para verificação de inconsistências. Através de um cerco policial na rodovia próxima a entrada para o bairro Futrica, a PM prendeu por tráfico de drogas esta semana a idosa Claudina Soares da Silva, 77 anos, e Ricardo Aparecido Soares, ambos de cama do Rio Claro. Com eles foram encontrados 13 pinos de cocaína, dois tabletes de maconha. O sucesso da operação se deu por conta de uma denúncia anônima vinda da parceria com a comunidade. O empregador não deve mais precisar pagar ao governo multa por demissão sem justa causa, à medida que é gradual, integra o pacote de incentivo à economia anunciado pelo presidente Michel Temer. Hoje, quando o trabalhador é demitido, a empresa paga 50% sobre o saldo depositado por ela no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS. Desse percentual, 40% fica com o empregado e 10% com o governo, sendo esta a segunda fatia a que deve ser extinta. Conforme o governo, o objetivo é reduzir os custos indiretos aos empresários e estimular contratações. A medida não tem impacto fiscal e reduz o custo do empregador, favorecendo a maior geração de empregos. A medida não tem impacto fiscal e reduzir os custos indiretos aos empresários,